Foi com o concerto para o Meneide que começou a temporada de concertos de verão do non-bandada International Music Festival, que vai decorrer no Sabogal até 28 de julho. O concerto de abertura juntou a Orquestra do Algarve, dirigida por Martim Sousa Tavares, aos solistas Inês Andrade, Marina Camponês, Fernando Costa e Eduardo Carpenedo. É sempre muito bom tocar aqui, de facto este é o nono ano que estamos a fazer o Bandada International Music Festival, tem crescido de ano para ano e estamos muito contentes por ter trazido hoje aqui pela primeira vez a Orquestra do Algarve, com quem foi um prazer tocar. Acho que o programa também foi muito propício a esta noite de lua cheia, de verão, a música retrasou muito bem aquilo que nós estamos a viver aqui neste ambiente mágico da bandada. E tivemos também solistas a tocar que já fazem parte também da família do festival. Tivemos o pianista Eduardo Carpenedo, que dirige o festival comigo, e a flautista Marina Camponês e o violoncelista Fernando Costa, que já têm participado em várias edições do festival e que apresentaram hoje um grande espetáculo. É sempre muito gratificante tocar aqui na Bandada porque as pessoas aderem muito bem e nós sentimos o calor do público quando estamos a tocar. Isso é de facto muito importante e ficamos felizes também de ter trazido novas pessoas a este concerto e esperamos que se continue a verificar o mesmo durante a semana. E é esse também um dos grandes objetivos do festival, é trazer muito mais pessoas aqui para a região, turistas e para animar um pouco a economia, para além de trazermos uma programação cultural durante estes 10 dias que aqui estamos. Os concertos de abertura do Bandada Music Festival são sempre um ponto alto do evento, embora tenham a dizer que depois todos os músicos que vêm a seguir não lhes ficam atrás. Hoje tivemos aqui duas pessoas muito especiais, por um lado a Inês, que é fundadora, digamos assim, deste festival, e o mestre Martins Souza Tavares, que também é oriundo ou tem raízes no Conselho do Sabogal, o que quer dizer que do interior também há muita inspiração e muita qualidade. O repertório da Noite de Lua Cheia foi pensado para os solistas, mas também para agradar ao público. Nós queremos que fosse um concerto para a homenade, que os solistas pudessem brilhar, mas também ao mesmo tempo que as peças fossem apelativas para o público e que fossem apelativas para um concerto de verão. E então algumas peças foram mais melancólicas a retratar, hoje temos estamos com Lua Cheia, com uma lua com um ar espetacular, outras estão mais animadas. Trouxemos ritmos também de Nova York com Gershwin, de onde também nós estivemos e estudámos e vivemos há alguns anos, portanto está tudo um pouco interligado também. Foi uma oportunidade especial para tocar essa peça, é o 100 aniversário da decomposição. Essa peça foi premiação em Nova York, e é o sonho quintessencial da música americana. Gershwin compou-se pensando sobre a música que ele estava ouvindo em Nova York. Eu moro agora em Boston, de Itália, mas eu moro em Estados Unidos desde 2009, e há uma parte que emula o sonho do trem, de Boston para Nova York, então ele adicionou um sabor especial para mim para compartilhar essa música hoje. Eu toquei um concerto de António Vivaldi, um compositor italiano da época barroca. Ele tem vários concertos para flauta e este nem por acaso chama-se A Noite. São concertos muito virtuosos para um instrumento que existia na época, que não é bem igual àquele instrumento que eu toco atualmente. Mas os instrumentos de orquestra também não. E, portanto, foi uma escolha, acho que também um bocadinho dentro do contexto, não é? Porque íamos tocar sobre as luzes das estrelas. E, portanto, também é sempre música muito fresca e muito agradável de se ouvir. Nesta nona edição do festival, a Bendada acolhe cerca de 70 alunos vindos de vários países que durante 10 dias vão aprender com os melhores professores, músicos e maestros num curso intensivo de verão. É uma experiência enriquecedora para nós professores também, não é? Todos os anos recebemos alunos diferentes, alguns repetentes, entre aspas, de diferentes pontos do país e também do mundo. E todos eles com personalidades diferentes e que nos faz tornar a nós melhores professores também. E é ótimo a envolvência que temos com eles, a ligação que criamos com todos eles durante a semana e também com aqueles que vêm de novo no ano a seguir. É ótimo sentir essa ligação com todos eles. Deste festival se retira muita coisa. Portanto, não é só a questão da música, é a questão de no interior conseguirmos ter esta qualidade, promovermos um evento de grande qualidade e, por outro lado, a ver esta experiência musical e esta partilha com alunos que vêm do mundo inteiro, mas também aqui do Conselho do Sabogal. E, portanto, gera-se aqui um ambiente que é único. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti